A hora do Moção. Oferecimento para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. E dose de parceria Pitu. Acesse o Instagram da Pitu e apoie os bares e restaurantes do seu bairro. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleira vem e vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Calma que começou em fuleiras, a medida é toda, meu cara. Eu quero, eu estrago o programa de hoje. É pra você que tá com a orelha quente de tanto falarem de tu. Aí, você pode mandar seu alô, mande aqui, você pode reclamar no Procon do Moção. Você pode também fazer qualquer pergunta do pinico, a bomba atômica aqui no Moção Responde. Tem Moção News, tem pegadinho Procon. Vou botar só o filé pra você. Mande alô no Zap, que eu mando um elogio pra você. É o 85DDD. 9984-6969. E agora vem aí. Chegando! Zap Zap do Moção. Olha aqui, vamos ver quem tá mandando os áudios pra eu mandar um elogio. Só o Miga Pipoca, vai. Chama. Moção, aqui é o Juvenal de Goiânia, Goiás. Moção mandou um alô aqui pra turma do Ceasa. Chama, meu filho, chama. Chama, turma do Ceasa. Obrigado pela audiência. Esse homem aí tá mais por fora que Joaneque em sandália. Bem-se, ó. A vovó com aquela Joaneque parece um joelho de cano PVC. Eita, fila. Nossa, muito bom ter vocês no Zap pra gente se comunicar. Eu tô aqui na minha mãe, tô indo embora já. Amanhã eu vou cantar num sertanejo aqui na praça. Pena que cês não tão aqui pra ver. E aí, tá tudo bom com vocês? Tá, ela é a pessoa que conversa com você no áudio. Como se eu pudesse responder na mesma hora por telefone. Tô aqui na mamãe, vou tomar um café. A mamãe brigou, mas o papai, mas já fizeram as pazes. Cheiram, sua príncipa. Manda passar um cafezinho que nós tamo já chegando um cafezinho em Maratá. Ela que é a administradora do grupo. Sai daí, encosto. Ai, tá pelo. Olá, Moção. Boa tarde, Moção. Tudo bem? Quem fala aqui é André Chalegre de Simões, filho da Bahia. Forte abraço, Moção. Tô sempre ligado. Tô viciado no Moção. É isso aí, Moção. Fala, 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 Moção. Alô, minha potência aí, locutor não. Além, bicha, invocada, ué. Para André, ele que é a camisinha de couro de bode que Lampião usava pra não embuchar a Maria Bonita, hein. É forte. Olá, Moção. Boa tarde. Aqui é Daniela de Lagoa Seca. Manda um alô pra mim aí. Cheiro, Daniela. Tá falando baixo pra não ouvirem, né? Ela que é a biomassa de banana verde que emagreceu. Sablin Nassato. Moção, Moção, aqui de Manaus, Amazonas, Moção. Aqui quem fala é o Rafael. Manda um alô aí aqui pro norte aqui, Moção. Chama. 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 Chama na grande, papai. Maravil, bora meu norte, Manoaras. Todo mundo de Manaus, de Belém. Todo meu norte, todo meu povo de Rondônia. Você que tá também em Roraima, você que tá no Acre. Obrigado pela audiência. É todo mundo aqui com a gente. É todo mundo e a mulher de seu raio. É todo mundo. Rafael, ele que é administrador do grupo. Você não é todo mundo. É isso aí. A mãe dele tá nesse grupo. É isso aí. Com certeza. E a moção é Ana Paula de Santo André. Fora minha, ela que é a água oxigenada que descoloriu os cabelos do imbigo de sangue de junho. É isso aí. Boa tarde, moção. Que quem fala é Juan de Diadema. Manda um alô pra mim, pra minha prima Dila. Por aqui, lá um abraço. Juan Potence, o homem mais forte que bufa de ovo com whey protein. Moção, o Isis Taquera, abraço. Cheira, o Isis Taquera. Ela que é o vinagre que matou o chulé do ao estar de Anitta. Chama na grande. Aí, moção, mande meu alô aí, maçoião da Praia de Iracema. Mande meu alô. Chama, chama. Chama na grande. Chama, bora, maçoião, minha potência. Os cílios do homem desse, uma remela, pesa 12 quilos e 200, pese. Bora, maçoião. Ele que é tampa de caneta que coça o ouvido de Gisele Bich. É o fraco. Chau, au, 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 mução. O fenômeno está no ar. Mução, notícias. Notícias que vão mudar a sua vida. Que informação, conteúdo de relevância, Catraio. Ai, adoro. Arroque. Messi diz que na infância sempre foi alvo de comentários de vizinhos. Nessas horas que eu penso. Por que juiz ganha um cenário tão alto se os vizinhos julgam a gente de graça? É uma profissão desvalorizada. É que é mais. Mais uma, Catraio. Carolina Dickmann acredita que a vida sexual é algo pessoal e que não deve ser levada a público. Ah, isso aí é verdade. Até porque, se todo mundo soubesse da vida sexual do outro, ninguém apertava nem a mão na hora de cumprimentar. Dava um chau de longe, né? Tem gente que passa o dedo na venta, né? Moção responde. Faça a sua pergunta que eu respondo na hora. Mande agora, mande aí por áudio. Mande aí. O DDD é 85... 9984-6969. Arrocha no 69, vai, chama. Tacar ovo na casa do vizinho. Porque meu irmão jogou ovo na casa do vizinho, mas ele esqueceu que a casa tinha câmera. Sim, entendi. Aí o irmão jogou ovo na casa do vizinho, mas tinha câmera, né? Catraio. É verdade, ele tá dizendo aqui um texto que é isso mesmo. É, mas na verdade, teu irmão tava só trabalhando, né? Que ele é motorista do carro do ovo, mas faz a entrega direto na casa do cliente. Tipo aquele beisebol. Teu irmão, ele joga o ovo pelo lado de fora e a pessoa fica do lado de dentro já com a frigideira na mão. Tá entendendo? É. É o famoso Uber Eggs. Ô, Lução, meu cachorro fez uma cirurgia de hérnia de disco. Eu posso declarar ele como meu dependente? Pode, mas cuidado pra não preencher no campo errado e confundir com a cirurgia de hemorroida do cachorro do teu marido. Agora, a receita é só aceitar essas doenças antigas. Porque se no lugar de hérnia de disco o seu cachorro tivesse hérnia de Spotify, aí não podia deduzir, não. A Hora do Moção Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo. A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram, arroba Ceará Express. Ofereço um orçamento pelo nosso zap. GDD 859-8121-0039. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Oba! Ô, ô, vamos ver se pegar. Olha aí. É genuíno. Hum. Eu vou ver que ela bateu na minha porta de madrugada. Exatamente. É, mano. De quem vai entrar. É genuíno. É, fazer escândido. É, a nieve. Homem, homem, homem. Alô? Tudo bom, Janinha? Tudo bem. E você que não vai, filho de Deus, hein? Oi, meu filho de Deus, tudo bom. Graças a Deus, meu filho dos outros. Eu queria saber, Janinha. É porque o que tu veio fazer aqui em casa, batendo na minha porta de madrugada, o que era, hein? Eu não queria nada com você, não. É porque o senhor bateu de madrugada, não? Eu tava ocupado, sabe? Ah, pois é. Não foi eu, não. A deus, ah, deixou entrar. Eu tô naqueles dias, eu quero fazer folhinha seca com tudo. Mas, 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 mas vai cheirar, menino? Oi, deixa de conversa, por favor, viu? Que não foi eu, não. Pois, ainda disse que se eu não abrir essa porta, ia urinar na dobradiça, só pra enferrujar. Não. Ô, gente, você é doido, é? Vou mandar pra você uma calcinha, fio dental, que cê deixou aqui com a foto minha no fundo. Manda pra sua, moleque. Pra mim, não. Seu fresco, véi. Bota uma no c... Seu fresco. Não é tarada, viu? Tô danadinho. Me ingere. É lorizona, dobradinho. Aí, cria-ferrujo. Tá com? Ué, 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 ué. Fora, é rosa. É, é rosa. Home, home. Home, home. Home, home. Bruta. Home, 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 home. Home, home. Mãe, vida, b****. E esse filho de b**** aí? Aí, o c**** na tua, mãe é dele. Vai tomar no c****, filho de rap****. Peste numa pegada de antes. É demais, é demais. 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 Pega aqui, pega aqui, pega aqui. É demais, é demais. É a pegadinha. É a pequena. É a pequena, 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 tá acontecendo, é a pequena, tá acontecendo, é a pequena, de latê, de latê, de latê, de latê, de latê. Eu estou ligado no programa do Laca-Caça. O fenômeno está no ar. Procon do Mussão. Reclamação é aqui, mande a sua agora, grava aí, grava agora aí, sei lá, 85 é o DDD? 9984-6969. Tamo, é aí, broncas que estão chegando, vai, chama. Mussão, minha mulher, ela tá negando fogo toda noite, o que que tá acontecendo? Ô Eliton, motorista de aplicativos. Potência, quem mandou ter mulher bonita? Tu devia ter se casado com um dragão, aí nunca ia negar fogo pra tu. A emoção, tô falando aqui de João Pessoa, o que que eu faço pro meu marido encontrar o meu ponto G, hein? Me ajuda aí, cara. Ah, Maria Cílio, foi analfabeto. Sua príncipa, cê manda essa derrota assim desse teu marido colocar o dedo bem certinho no GPS, ali no Waze. Aí, esse negócio localiza tudo. Mas, mas, se ele, assim, for usar um sistema braile em você, aí diga ele pra colocar o dedo na sua cabeça, assim, na muleira, e descendo, descendo. Se for pela frente, é só prestar atenção. Assim que passar ali pela região do imbigo, pronto, já chegou. Agora, se eu descer pela rua de trás, cuidar com a buraqueira na via. Que, no lugar do ponto G, ele vai acabar achando o ponto cego. Não são notícias. Mais notícias, informação de qualidade pra mudar sua vida, cê precisa saber disso aqui. Dami Gretchen garante, na vida, não me assusto com nada. Quem fala que nunca se assustou, é porque ainda não usou o banheiro da casa dos outros e depois foi ver que não tinha papel. Pensa num filme de terror muito. Mais uma, catreira. Débora Nascimento acredita que o amor não prende ninguém, ele liberta. É, isso mesmo. Quem prende é a banana verde, né? Ai, aprenda de uma vez. O amor não é aquilo que lhe prende, lhe aperta e fica seguindo os seus passos. O nome disso é Tornou Geleira Eletrônica. O nome disso é Tornou Geleira Eletrônica. momento a gente tem que ter moderação quem pode sair tem que trabalhar vá, quem pode trabalhar de casa fica e ajuda a saúde de todo mundo porque saúde em primeiro lugar é hora de marcar o que com sua turma marca aí com a negada pra conversar pro vídeo pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel, se a gente se cuidar isso tudo vai passar e depois o reencontro vai ser no bar todo mundo contando com você coronavírus e jola pegou na peste, ó Gielma Gielma, vou perguntar se ela cria cachorro Lulú da pomerone eita, cachorro é esse aqui? ela é já pequena homem, homem, homem alô alô, queria falar com o Jorge Elma ah, vou passar alô oi Jorge Elma, diga aí é, eu queria fazer pedido de sorvete tem como pedido de sorvete tem, tem diga aí qual é o sabor tem morango suíça ai, mas esse é o que mais sai morango suíça diga outro aí é morango suíça tem mangaba também mas tem um sabor aqui que tem muita saída sabe qual é? não, qual é? é o novo sabor que é da tendência à saúde que é o sabor de alho sabor de alho? é estranho e é bom mesmo, moço ai Maria, esse sabor já ganhou dois prêmios em pequeno, tu vai querer? se eu não gostar eu não pego mais cinco potes não? não, só um mesmo, mais ah, eu acho que você não vai pegar mais mesmo não porque aqui nem o senhor gostaria é, tá entendendo? oh gente, você aí não sou ventinai ah não, eu liguei pra você pra perguntar se você era Zé Pequeno aí você fez os pedidos mas Zé Pequeno tá aí, tá? dentro do c**** seu marico não, eu liguei pra falar com o Zé Pequeno liga pra sua, liga pra c**** da sua mãe que ela vai de um Zé Pequeno, vai pro inferno, rapaz deixa crauna a hora do moção o fenômeno está no ar zap zap do moção chama 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 mande aí seu áudio, mande seu áudio, responde, eu mando um elogio sob medida pra você, só um filé mande aqui no 85DDD 9984-6969 vamos ver os áudio que gravaram, tá chegando aí, chama diga aí moção, manda um alô pro pessoal do Caracará, Ceará viu, que tá falando que é o Márcio Márcio Amarante fala potência, Caracará, Caracarachá, 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 Caracará com a breia em setor de Caracará no meu Ceará ele que é administrador do grupo, já deu errado aqui pula pra 2020 boa tarde moção mande por favor um alô pro assentamento São Sebastião 1 que o pessoal aqui tá ligadinho em você Michelle, Juliana e Igor um beijo moção cheiro, sua príncipa, obrigado pela audiência você é o motor da geladeira que secou o quixute de Reinaldo Janequei não, aqui a Júcia, operadora de escavadeira manda um abraço aqui, um alô pra nós aqui de Porto Velho, Rondônia beijo moção cheiro, sua príncipa, será que o marido mexe com ela? operadora de escavadeira é a mansa cheiro, sua príncipa a mulher que é linda aí é linda, tá levando uma topada alô moção mande um abraço aqui para o Sebastião em Campo Grande em Mato Grosso do Sul eu sou um assíduo ouvinte seu fora machinho, obrigado pela sua audiência é todo mundo em Mato Grosso do Sul o homem mais ocupado que os bombeiros do Titanic moção, Terezinha Itacoarano cheiro, moção cheiro, sua príncipa vai com grilo, cigarra e tudo um cheiro bem grande, sua fenômena a mulher mais solta que caldo que nó dentro d'água o Brasil é só moção antigamente eu procurava um amor pra vida toda agora o máximo que eu procuro é um wi-fi sem senha e um cafezinho pra despertar então velho agora sim cafezinho aqui na hora do programa já sabe Babel prepara aquele cheirinho dentro do estúdio é café maratá o melhor café que há a melhor linha é café maratá toda a família tem pra você do jeito que você quiser tem ele granulado tem superior tem descafeinhado tem tradicional melhor grão selecionado rigoroso o processo de cultivo e produção é maratá maratá na hora que acorda na hora do lanche na hora do jantar depois do almoço faz parte do dia a dia da família maratá é o melhor café atualmente eu vou dar agora pra só não dá já tô aqui com os detalhes eu vou dizer que ela quer fazer um curso de segurança pra tirar ela é conhecida como dois canos ó tá como alô opa fernanda tudo bom tudo fernanda você entrou em contato pra fazer um curso de segurança tanto de defesa no trabalho como de defesa pessoal né não eu não tô eu não tô sabendo isso não só se ligar daqui pois entraram em contato com a gente e deixaram seu nome fernanda aí a gente vai fazer esse curso intensivo com você e você vai aprender a atirar com várias armas e fazer defesa pessoal poxa eu nunca na minha vida peguei arma nem quero atirar nem não é porque aqui tá a inscrição pra atirar com arma de grosso calibre não foi você não foi não meu filho foi não fiz não fiz não eu não sei nem pra onde vai arma meu filho não sei usar não e você pediu ainda pra entrar num estágio mais avançado pra atirar no meio de um tiroteio no morro sim uff deu um milívio agora quando você for atirar você vai ter que ter duas balas que eu tomei dois canos né então vai tomar no rato você seu fresco dois canos seu fresco alô eu só pedi um pouquinho de respeito fernando me esculhambou como é que você liga pra casa dos outros esculhambou e agora tá ligando pedindo respeito quem és tu de onde tu és ei velha deixa eu falar com tua mãe velha velha que lhe pariu eu quero saber se ela é a dois canos mesmo feche seu c**o e respeito minha mãe tu também tem a gente aparecendo dois canos igual a dela olha eu vou desligar agora não liga de novo por favor não porque quando você ligar de novo eu vou atender mandando você tomar num c**o bem grande deixa uma pegada de homem acabou aqui continua lá no site vai 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 embora por aqui é um c**o é um b é um osso cabou-se vai 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 embora Tu gosta da sacanagem, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.